Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas relacionadas a direito do trabalho, direito do consumidor, direito de família, direito imobiliário, previdenciário, questões relacionadas ao empreendedorismo, como abrir uma empresa, dúvidas tributárias sobre o imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre direito previdenciário, um assunto que o pessoal tem muitas dúvidas, estou planejando se aposentar, quer ver se tem direitos ou não tem direitos. Então, quem está conosco hoje para falar sobre esse assunto, direito previdenciário, é a doutora Luciana Souza. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E já vamos para a nossa primeira pergunta do dia, que é da telespectadora Fátima. Assisto vocês todos os dias. Muito obrigado pela audiência, senhora Fátima. Tenho 61 anos e quero saber se no ano que vem já posso me aposentar. Tenho 14 anos de contribuição. Bom, então, dona Fátima, senhora tem boas expectativas para o ano que vem. O que vai ser importante? Completar a carência de 15 anos de contribuição, ou seja, 180 meses de recolhimento ao INSS e também a idade mínima de 62 anos. Sabe que antes da reforma da Previdência de 2019, a idade mínima para as mulheres se aposentarem por idade era de 60 anos, mas hoje isso mudou, então ela vai precisar completar os 62 anos de idade, né? Além dos 15 anos de contribuição. E lembrando que no caso dos homens, a idade mínima para a aposentadoria por idade será de 65 anos, como já era antes. Com a expectativa de vida aumentando, que eu espero que continue, eu estava acompanhando esses dias, deu uma pequena quedinha após a pandemia, deu uma reduzida na expectativa de vida dos brasileiros. Tu acha que se continuar aumentando a expectativa de vida, esse tempo, essa idade mínima vai aumentar também com o tempo? Pode ser que futuramente essa idade venha a aumentar, mas eu acredito que vai demorar um pouco para isso acontecer, porque não é tão fácil assim fazer uma reforma da Previdência, ser aprovada uma emenda constitucional, então é possível que aconteça sim, mas eu acredito que não vai ser num curto prazo, eu acho que vai levar algum tempo sim para isso acontecer. Muito bem, temos aqui a pergunta da telespectadora Manuela. Eu recebo o Bolsa Família e gostaria de saber se posso pedir o LOAS, pois tenho um filho autista. Bom, pelo fato de receber o Bolsa Família, não quer dizer que automaticamente vai ganhar o LOAS e também não quer dizer que vai impedir de ganhar o LOAS. É possível ganhar sim os dois benefícios ao mesmo tempo, é possível receber o Bolsa Família e também o LOAS, se cumprir o requisito para o recebimento dos dois. Então, por exemplo, no LOAS, que é o benefício de prestação continuada, esse benefício pode ser concedido à pessoa com deficiência ou ao idoso acima de 65 anos, desde que comprove que a renda per capita familiar não passa de um quarto de salário mínimo. Então, vão pegar toda a renda familiar, dividir pelo número de pessoas, então essa renda não poderia ser superior a um quarto de salário mínimo. Na justiça, esse critério pode ser um pouco relativizado, se for comprovado, por exemplo, que existem despesas extraordinárias que façam com que aquela família realmente esteja em condições de vulnerabilidade social. Então, isso pode ser um pouco relativizado, mas nada impede que receba o Bolsa Família e também o LOAS. E até, inclusive, é um indício, como recebe o Bolsa Família, provavelmente deve ser uma família realmente de baixa renda. Essa renda do Bolsa Família, ela entra na somatória para ver essa questão da renda familiar de um quarto? Não, no Bolsa Família não vai entrar nesse critério de renda familiar, para somar esse, para compor a renda familiar. Nem o Bolsa Família e nem, se houver um membro da família que receba, que seja idoso ou deficiente, receba um benefício de valor mínimo, também não vai compor a renda familiar. A criança autista, ela teria algum outro benefício que ela poderia receber da previdência? Não, seria realmente esse benefício assistencial, porque, na verdade, para receber um benefício previdenciário, a pessoa tem que contribuir para o INSS, tem que estar vinculada ao INSS. O LOAS, apesar de ser gerenciado pelo INSS, ele é um benefício assistencial. Então, tem esse benefício assistencial que é concedido pelo governo, mas não há um benefício previdenciário. Bom, temos aqui a pergunta do Sr. César. Estou estudando a possibilidade de ir morar em Portugal. Posso continuar contribuindo para o INSS, mesmo não estando mais morando no Brasil? Como devo proceder, doutora Luciana? Sim, o brasileiro, o residente no exterior, ele tem a possibilidade de continuar contribuindo para o INSS, mas na qualidade de contribuinte facultativo. Então, a alíquota é igual à do contribuinte obrigatório, seria de 20% entre o salário mínimo e o valor do teto da previdência, mas não é obrigatório, porque ele não está exercendo uma atividade remunerada no Brasil. Então, ele contribui como contribuinte facultativo. Ou também, se ele quiser só uma aposentadoria por idade, ele tem a opção de recolher 11% sobre o salário mínimo. Daí não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Em todo caso, eu sempre recomendo que se faça um planejamento previdenciário antes, para ver se vale a pena continuar contribuindo. Isso vai depender muito de cada caso individual. Tem pessoas que querem aumentar a contribuição, mas daqui a pouco, conforme a idade, já não vai ter grandes impactos. Sim, ou aumentar a contribuição sem ter um retorno financeiro, ou contribuir sobre o salário mínimo, e isso acabar prejudicando uma futura aposentadoria. As duas coisas podem acontecer. Às vezes é melhor não contribuir, então, se tem bastante tempo de contribuição. Em alguns casos, sim. Digamos que a pessoa já tenha cumprido a carência, esteja só aguardando a idade para se aposentar. Talvez ela tenha uma média de contribuições que seja mais elevada, e se ela passar a contribuir sobre o salário mínimo, vai acabar reduzindo essa média de contribuições. Essa questão previdenciária, tem que ter um advogado previdenciário junto, fazendo essa análise, esse planejamento, porque o risco da pessoa tomar uma decisão equivocada é muito grande, tem muitos impactos por muitos anos na vida da pessoa, né? Sim, com certeza. Temos aqui a pergunta do João, meu chará. Morei com meus pais no campo até os 15 anos. Esse tempo pode ser considerado contado para a aposentadoria? Sim, o tempo de atividade rural em regime de economia familiar pode, sim, ser considerado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Mas tem um detalhe. Com relação ao tempo exercido após outubro de 1991, é necessário o recolhimento de contribuições. Então, não basta só ter trabalhado no campo. Por que essa data? Porque houve uma mudança na legislação. Previamente, até outubro de 1991, basta comprovar ter trabalhado no campo, em regime de economia familiar, que vai ter direito ao cômputo desse período rural. Porém, a partir de novembro de 1991, é necessário, sim, recolher essas contribuições, indenizar as contribuições correspondentes a esse período que for reconhecido. Muito bem. Estamos tendo a uma pergunta agora do telespectador Vinícius. Fizeram empréstimo na minha aposentadoria sem a minha autorização. Estou recebendo muito pouco por causa desse desconto do tal empréstimo que eu não fiz. Que providências devo tomar? Vou conseguir receber de volta o que foi descontado, doutora Luciana? Estão aumentados esses casos assim, né, Dina? Sim, de fraude. Às vezes acontece, sim, fraude com relação a empréstimos consignados do INSS. Bom, o que ele precisa fazer nesse caso? A primeira medida é verificar qual é esse empréstimo referente a que, a qual banco que está descontando na aposentadoria dele. Isso pode ser visto até dentro do próprio aplicativo do meu INSS. Existe ali um extrato de empréstimos. Ali ele pode verificar discriminadamente tudo que está sendo descontado, né, prazos, valores e qual o banco que está descontando. Depois ele vai ter que fazer um boletim de ocorrência pra registrar esse empréstimo fraudulento, né, um empréstimo que ele não fez. Ele precisa, ele pode também entrar em contato com o INSS através do fone 135 pra comunicar que ele não realizou esse empréstimo. E também com o banco responsável pelo empréstimo. E se não for devolvido esse dinheiro pra ele, então pode buscar judicialmente essa restituição. Agora tem um detalhe. Tem casos de empréstimos que apesar de serem fraudulentos, realmente o banco depositou na conta da pessoa aquele valor. Então é importante que ele não mexa naquele valor, que ele não gaste, porque aí pra desfazer o empréstimo ele vai ter que devolver aquele valor ao banco. E claro, o banco tem que restituir o que tiver sido descontado. E dependendo do caso pode até caber também uma indenização por danos morais. E os controles, assim, por que você só sabe por que está acontecendo essas fraudes? Como é que os bancos estão com problemas de segurança então pra poder aceitar esses empréstimos? Porque depois que ocorre isso, é um problema enorme pra pessoa resolver isso. Sim, infelizmente, às vezes ocorrem vazamentos de dados de aposentados. Ou alguém também consegue alguma cópia do documento de identidade daquele aposentado e acaba falsificando a assinatura dele. Tem casos na justiça, vários casos, que é preciso até uma perícia técnica. Grafológica. Pra realmente constatar se aquela assinatura é da pessoa ou não. Então isso acontece muito. E outra opção, assim, quem quiser se resguardar e quem não tiver interesse em fazer empréstimo consignado pode até bloquear o seu benefício pra fins de empréstimo. Tem como fazer isso pelo meu INSS. Ali tem um local onde a pessoa diz que aquele benefício não tá apto pra fazer empréstimo, se for a vontade da pessoa, pra evitar esse tipo de problema também. Bom, mas dica bem importante pra quem tá nos assistindo, de repente a pessoa não quer agora, pode ser que futuramente queira, é só desabilitar essa questão no meu INSS e pegar o empréstimo. Mas sim, se não tem interesse no momento, até recomendável que diante do grande número de fraudes, que até coloque lá que não aceita essa questão de empréstimo consignado. Exatamente. Então tem que fazer o boletim de ocorrência, tem que ligar pra 135 e tem que notificar o banco. Essas três coisas. Essas três coisas, isso. E se não for resolvido, aí ação judicial. Muito bem. Então, vamos ter que fazer um pequeno intervalo, bem rapidinho. Fiquem com a gente que já, já voltamos. Bom, estamos de volta. Falei que é rapidinho. Lembrando, né, que quem nos assiste, que o programa é de utilidade pública, que a gente esclarece muitas dúvidas dos nossos telespectadores aqui, sobre as diversas áreas do direito. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, questões relacionadas ao empreendedorismo, como abrir uma empresa, questões tributárias, como imposto de renda. Não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta pra nós no e-mail consumidorempauta.tv.com.br E também, lembre as suas dúvidas e as dúvidas da sua família, dúvidas dos vizinhos, né. Mande também pro nosso WhatsApp, 051-985-946-773. Hoje estamos aqui falando sobre direito previdenciário e quem está conosco é a doutora Luciana Souza, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos pra nossa primeira pergunta desse bloco, que é da telespectadora Miriam. Estou contente de Nietzsche há alguns anos. Não aguento mais realizar as minhas atividades no trabalho. Eu posso pedir a minha aposentadoria? Eu tenho 55 anos de idade e 15 anos de contribuição. Bom, pra fins de aposentadoria por invalidez, né, que é hoje chamado também de benefício por incapacidade permanente, uma aposentadoria por incapacidade permanente, não tem idade mínima. O que existe? Existe a carência de 12 meses, que ela já tem mais do que isso. Ela precisa ter a qualidade de segurada do INSS, ou seja, ela precisa estar contribuindo para o INSS no momento do início da incapacidade e precisa comprovar que ela realmente está impossibilitada de trabalhar. Então, no caso dela, ela vai ter que ter laudos médicos que comprovem que realmente não tem condições de retornar ao trabalho. Então, tendo documentos médicos que atestem que ela está incapacitada para o trabalho, vai ser encaminhada para o INSS essa documentação. Se os peritos do INSS entenderem que essa incapacidade é temporária, ou seja, que existiria uma possibilidade melhor, ela pode receber um auxílio-doença. Se entenderem que é definitiva, ou seja, permanente, então ela recebe a aposentadoria por invalidez. Tendinite, isso é um pouco comum, você tem uma tendinite temporária, usa aquelas luvinhas para melhorar por um período, mas para ter essa questão de incapacidade tem que ser uma tendinite muito severa para poder ter... Sim, até porque aí no caso, para aposentar a pessoa, ela não pode ter condições de realizar nenhum trabalho. Para auxílio-doença, não, ela precisa se afastar do trabalho dela, mas tem vezes que o segurado, se afastando do seu trabalho, ele consegue tratar a sua saúde e melhorar e retornar em melhores condições. Em outros casos, não. Em outros casos, se for uma situação tão grave que ela não tenha condições de realizar nenhuma outra tarefa, então, só nesse caso que seria aposentadoria por invalidez. É, tem que ser algo bem grave mesmo, tem gente bem comum, quem trabalha no computador, professores, quem usa bastante a mão... Usa muito a mão, a força, movimentos repetitivos, pode acontecer mesmo. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Carlos. Posso me aposentar por idade? Tenho 67 anos de idade e 10 anos de contribuição. Bom, a idade, ele já tem, porque a idade mínima, no caso dos homens, para uma aposentadoria por idade é de 65 anos. Porém, falta cumprir a carência. Então, aqueles segurados que já estavam filiados ao INSS antes da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, para esses segurados é exigida a carência de 15 anos de contribuição. Quem se filiou à Previdência depois dessa data, no caso dos homens, aí a carência aumentou para 20 anos de contribuição. Mas, no caso dele, como ele já tem 10 anos, então, com certeza, ele se filiou anteriormente. Se filiou, você fala assim, quem começou a pagar a partir de 2019, tem que ter, foi começar a trabalhar agora, ou já trabalhava antes, mas não contribuía, só começou a contribuir a partir de 2019. O jovem começou a trabalhar, o seu primeiro emprego a partir de 2019, vai ter que ter 20 anos de contribuição. 20 anos no caso dos homens, ou 15 no caso das mulheres. Mas, quem já contribuía para o INSS antes, como é o caso dele, então, tem direito a se aposentar após completar os 15 anos de contribuição e a idade mínima que ele já tem. Então, faltam mais 5 anos. Sim. Então, ele tem 67, ele vai se aposentar com 72 anos. Sim, e precisa continuar contribuindo para o INSS. Mas, claro, tudo depende de cada caso. Tem que ver também se ele não tem outros períodos de contribuição para incluir, se ele teve tempo de atividade rural, se ele teve tempo de serviço militar, tudo isso dá para somar. Não, não, então, até às vezes, no seu caso, a gente, como tem um tempinho bom, é importante até procurar um advogado previdenciário para ver se não tem mais alguma contribuição, algum período que trabalhou, algum trabalho insalubre, né, tudo isso pode dar uma aumentada nisso aí. Sim. E hoje não tem, tipo, homem, 65 anos, contribuiu um ano, dois anos, três anos, vai ter que ter os 15 anos de contribuição se te for antes de 2019. Sim, tem que completar a carência, carência, ou seja, efetiva contribuição. Já teve alguma vez que a pessoa pudesse se aposentar somente por idade sem nunca ter contribuído? Não, o que muitas pessoas confundem, não sempre existia a carência. Antigamente, na legislação mais antiga, era cinco anos de contribuição à exigência. O que muitas pessoas confundem é o LOAS, porque aquele benefício de prestação continuada ao idoso é acima de 65 anos, mas esse LOAS, ele não é uma aposentadoria, ou seja, inclusive, ele pode até ser retirado se a pessoa conseguir uma outra renda, porque ele depende da renda familiar e também não ganha décimo terceiro. Então, não é a mesma coisa que uma aposentadoria. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Tatiana. Como posso descobrir o valor ideal para contribuir para o INSS e ter a garantia que não vou receber uma aposentadoria apenas do salário mínimo? Bom, aí o único jeito é com o planejamento previdenciário, né, mediante a realização de cálculos, para fazer uma estimativa do valor da aposentadoria. Porque, como é que vai ser calculada a aposentadoria? O primeiro passo, sempre eles vão atualizar as contribuições do segurado e fazer uma média. Esse é o primeiro passo. Então, vai depender muito da média das contribuições dela, né, o primeiro ponto. E o segundo ponto é qual vai ser o coeficiente de cálculo aplicado naquela média, ou seja, qual o percentual daquela média que a pessoa vai receber. Esse percentual vai variar conforme o tempo de contribuição do segurado no momento da aposentadoria. Então, quanto mais tempo de contribuição ela tiver, maior vai ser esse coeficiente de cálculo. E quanto mais altas as contribuições que ela tiver, também mais alto vai ser o valor da aposentadoria. Aí, realmente, só calculando para saber. Bom, Tatiana, eu sei que tem alguns softwares que fazem esse trabalho, mas, tu só contratar o software não é suficiente. Tu tem que ter um advogado previdenciário, esse que sabe todas as leis, para ver, para interpretar e colocar as informações corretas, para que tu tenha uma noção de quanto será o valor ideal que tu vai contribuir para poder ter um valor. Não é só comprar, alugar o programa lá, né? É, porque existem muitas regras de transição. Primeiro que não é muito simples também de aprender a utilizar o programa de cálculo, mas, né, a gente com o tempo vai aprendendo, se acostumando, vendo todos os detalhes. E também porque existem muitas regras de cálculo, regras de transição para a aposentadoria. E para cada pessoa, cada pessoa vai se encaixar em uma ou outra regra de transição e isso pode mudar a forma de cálculo também. Muito bem. Então, isso aqui é a pergunta do Christian. Não tive condições de pagar por 12 meses o INSS. Agora as coisas melhoraram e quero acertar tudo. Eu tenho que pagar os atrasados para não perder esses 12 meses? Sabe que as regras para recolhimento de contribuições em atraso, elas estão cada vez mais rigorosas. Então, vai depender de uma coisa chamada período de graça. O que é período de graça? Quando a pessoa para de contribuir para o INSS, ela ainda continua, ela ainda mantém a qualidade de segurada do INSS por algum período, que varia. Então, por exemplo, se ele for um contribuinte facultativo, ou seja, aquele que não exerce atividade remunerada, mas quer contribuir para o INSS, se for esse o caso dele, já não teria mais direito porque perde a qualidade de segurado depois de seis meses. Aí ele teria que contribuir em dia daqui para frente. Porém, se ele for um contribuinte obrigatório, ou seja, aquele que realmente exerce uma atividade remunerada, esse período de graça varia entre um e três anos, dependendo do caso dele. Então, ele está no limite dos 12 meses, se a qualidade de segurado dele for na hipótese de um ano, ele pode até recolher essas contribuições em atraso. E até o fato de recolher é bem simples, é só entrar no site e emitir as guias em atraso. Enquanto a isso, não há dificuldade. Porém, o INSS também depois pode exigir alguma comprovação de que ele realmente trabalhou nesse período. Bom, mas aí para... Em termos de graça, essa questão de... Se ele tiver um acidente de trabalho, se ele tiver, ele vai ter o seguro do INSS ainda valendo, mesmo sem contribuição. Mas para ele se aposentar lá no futuro, e se ele não depositar esses 12 meses, esses 12 meses não aparecerão lá para ele se aposentar. Exatamente. Na hora da aposentadoria, só vai ser computado o período de efetiva contribuição. Ou, se for empregado, o período de carteira assinada, mesmo que o empregador não tenha contribuído. Mas, contribuinte individual, sim, ele tem que pagar, senão não vai contar para a sua aposentadoria. Bom, minutos finais. É uma última pergunta do telespectador Jax. Contribui para o INSS durante 10 anos como empregado com carteira assinada. Agora, somei e contribuo com um percentual menor. O tempo que contribui a mais quando era empregado vai ajudar eu ter uma aposentadoria melhor? Pode ajudar, mas, como nós vínhamos falando na pergunta anterior, tudo vai depender, primeiro, da média das contribuições dele. E, segundo, do tempo de contribuição que ele tiver no momento da aposentadoria. Porque aí vai ser aplicado um percentual sobre essa média. E esse percentual vai depender do tempo de contribuição. O MEI sempre recolhe sobre o salário mínimo, a não ser que complemente as contribuições. Agora, o período que ele tem anterior, dependendo se forem contribuições mais altas, podem ajudar a melhorar essa média e o valor final da aposentadoria. Não, é bem... É, vai impactar na média com certeza, né? Na média com certeza. Mas, como depende do coeficiente de cálculo, a gente não sabe se no final vai impactar na renda mensal do benefício. Então, muito obrigado, doutora Luciana, pelos ótimos esclarecimentos. Agradecer ao pessoal de casa pela qualificada audiência. Muito obrigado, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.